Eu não queria brigar com você Mas teu vacilo não dá pra esquecer Eu sou daquelas que vivem com amor Mas você não deu valor Tô decidida, não vou perdoar Teve a cara de pau de cantar A minha amiga do peito que já me contou Tudo que você apontou Escuta aqui rapaz, pra que apelar Sabendo que assim me anima a julgar Escuta aqui rapaz, pra que investir Na minha amiga com tanta mulher por aí Poxa Kelly, você sabe que você confia em mim, né? Claro que eu confio, eu tenho que terminar por ele, eu não posso continuar assim Sai, 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 eu não vou te perdoar Vai, vai, vai pra onde eu não posso te enxergar Sai, 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 eu não quero mais você Tentou me trair, conseguiu me perder Sai, 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 eu não vou te perdoar Vai, vai, vai pra onde eu não posso te enxergar Sai, 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 eu não quero mais você Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender Tô decidida, não vou perdoar Teve a cara de pau de cantar A minha amiga do peito que já me contou Tudo que você apontou Escuta aqui rapaz, pra que apelar Sabendo que assim me anima a julgar Escuta aqui rapaz, pra que investir Na minha amiga, com tanta mulher por aí Sai, 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 eu não vou te perdoar Vai, vai, vai pra onde eu não posso te enxergar Sai, 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 eu não quero mais você Tentou me trair, conseguiu me perder Sai, 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 eu não vou te perdoar Vai, vai, vai pra onde eu não posso te enxergar Sai, 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 eu não quero mais você Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender